Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Israel e Judá eram hebreus? A declaração não deve soar como estranha aos ouvidos de ninguém, porque no Brasil somos todos crescidos dentro da tradição da escola bíblica dominical. Então, Abraão é hebreu, Gênesis 14, 13. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó 12 tribos, todas as tribos são filhas de Abraão. Então, todo mundo é hebreu, porque Abraão é hebreu. Mas isso é mito, bobagem e tonteria. Sequer Abraão é pai de judeus e de israelitas, segundo a própria Bíblia. Há vídeos aqui no canal para discutir essa questão. O que me estranha é que eu li essa declaração em ninguém mais, ninguém menos, do que Israel Finkelstein. Estou lendo aqui na tenda do necromante e faço questão de que esse vídeo seja disponibilizado depois do vídeo da leitura de Israel Finkelstein. Estou lendo as origens da Torá, uma coedição do Israel Finkelstein com o Thomas Homer. E já li todo o primeiro capítulo do livro, que é um texto do Israel Finkelstein, a história do antigo Israel, da arqueologia, ao texto bíblico, o estado da arte. E no final do texto, na sessão chamada Resumo, ele escreve essa pérola. Israelitas e judaítas eram hebreus. Todas as luzes vermelhas se me acenderam. Por quê? Porque essa declaração faria sentido num livro do John Bright, História de Israel. Até do Herbert Donner, História de Israel e dos povos vizinhos. Principalmente nos livros das editoras conservadoras evangélicas brasileiras. Que se vende escola bíblica dominical como historiografia. Mas, vindo de alguém que escreveu a Bíblia desenterrada, e disse que Israel é um povo, judeu é outro. Que Israel é cananeu. Dizer que israelitas e judaítas são hebreus, me acendeu a luz vermelha. No mesmo capítulo, inclusive, em que ele disse que datar textos no período de Josias, aquela porcaria de século VII, uma bosta de século VII comparada ao Império Persa, tudo bem. Datar textos no período grego, tudo bem. Não vou falar nada, afinal de contas, ao Império Persa. Mas, datar textos no período persa, é neurose da exegese. Será se é coincidência que a Pérsia é o Ira? E será que é coincidência que Israel Finkstein é um judeu? Não sei. Não estou fazendo nenhuma declaração, mas me reservo o direito de suspeitar de ideologia, principalmente numa declaração estapafúrdia como essa. Poucas vezes li uma declaração tão sem sentido quanto esta. Datar no século de Josias não é neurose. Datar no período grego não é. Não é mesmo. Mas no período persa é. E de exegese. Então, vamos pensar. Faz sentido que Israel e Judá sejam hebreus? Eu diria o seguinte. Onde ocorre a palavra hebreus na Bíblia? Ela ocorre na Torá. Ocorre no livro de Jeremias. Ocorre no livro de Jonas. E ocorre em Samuel. Samuel pode ser o ponto fora da curva. E aí temos um problema. porque Israel Finkelstein tenderá a jogar primeiro Samuel para o período da neurose. O vento que venta lá, venta cá. Se a neurose é o período persa, posso agora usar a expressão a mania, a neurose do século VII. Não reclame. Você que começou. Mas, digamos, digamos, que primeiro Samuel, eu duvido, seja do período do século VII. Digamos. A eventual declaração de que israelitas e judaítas são igualmente hebreus deriva da história israelita, que é cananeu, é hebreu. E judaíta seria hebreu. Então, agora, a amálgama, o ajuntamento causado pela fuga dos israelitas, cuja nação foi destruída pelos assírios para Judá. É histórico? Ou seja, se... Primeiro Samuel é desse período. Decorre do fato de... De verdade. Israel ser hebreu, Judá ser hebreu, então, no amálgama está só repetindo a verdade? Ou isso é uma construção do ajuntamento, da amálgama? Era hebreu coisa nenhuma? É o texto que está agora dando uma nova configuração. Se assim for, Israel Finchastai não pode transformar isso numa declaração de fato, porque não é declaração de fato. É a mesma coisa. Israel se dizia descendente de Jacob. O pessoal do sul, não Judá, mas os abramitas, mas não vamos problematizar isso aqui para não aumentar a confusão, se diziam descendente de Abraão. Agora, tem alguém no século VII, vai defender o Israel Finchastai, porque tudo para ele é no século VII. No período persa, não, porque o período persa é coisa da mania, neurose, da exegese. Mas no período de Josias, ah, Josias, é o cara, é o século, manda muito. O período persa é só a maior invenção geopolítica da história até hoje. O Império Inglês é o Império Persa. O imperialismo é o Império Persa. Tudo copia o Império Persa. Depois do Império Persa, não há nenhuma novidade geopolítica. Mas isso não é capaz de produzir literatura em Jerusalém. Mas a porcaria lá do século VII de Josias, uma bosta desse tamanho, sim. Tá bom. Mas então, se isso é uma invenção da pretensão política de Josias, que seja tratada como tal, uma invenção, não um fato. E vindo de alguém que, ao menos eu aprendi assim com ele, que me ensinou que já eu era um povo e Judá era outro, juntaram os dois agora na nomenclatura. Hebreu, sou estranho. Jeremias, Jonas e a Torá é tudo pós-exílico. Ainda que a neurose do Jael Finkastai insista em jogar tudo isso para o século VII, o argumento é o mesmo. O século VII não é o século VIII. Se é uma construção do século VII, não é fato histórico. Agora, se vai se dizer que Israelita, historicamente, é hebreu, e judaíta e abramita, o sul, é hebreu, alguém tem que explicar, pelo amor de Deus, o que é ser hebreu. Não vamos confundir a possibilidade do termo ter derivado, e eu tenho minhas dúvidas, do termo apiru, com a construção bíblica. Na construção bíblica é o derivado de éver, e isso é pós-exílico. A não ser que você vá jogar éver também ali no século VII. Mas, de qualquer forma, se jogar antes do século VII, está fazendo besteira. Então, na melhor das hipóteses, é século VII, e eu não aposto nisso, mas, digamos, é século VII. Então, é uma construção. 100 anos, um século depois, de Israel ter ido para o saco. Então, por que dizer que Israel e Judá é hebreu? Estamos diante da tentativa de fazer de conta que não são povos diferentes? Mas, no mesmo texto, Israel Finkastai deixa claro que Judá se apropria do nome Israel, porque ficou vago o termo. Ele levanta com propriedade o fato de que pode ter havido alguma disputa sobre a coroa, o que faz com que, supostamente, Josias tenha que defender a dinastia davídica. Vai lá, tem algum sentido isso? Aí ele mete o templo de Jerusalém, eu acho que aí é um equívoco. É muita confusão. Para mim, hebreu é um termo político-teológico, pós-exílico, que vai ser retroprojetado nas identidades bíblicas pré-exílicas, apreendidas mitologicamente pela reformulação pós-exílica. Não é um termo histórico. Não tem validade histórica, não tem fundamento histórico, é ideológico. E fiquei surpreso de Israel Finkastai escrever. Israel e Judá são hebreus. Temos aqui um ponto de pesquisa. Já antecipei o caminho. Precisamos ir em todos os textos da Bíblia em que o termo aparece e verificar como o texto se comporta. Porque naquele mesmo capítulo que eu mencionei, Israel Finkastai diz que história e arqueologia manda, a Bíblia não manda nada, texto sozinho não vale nada. Arqueologia sozinha vale, história sozinha vale, o texto sozinho não vale nada. Isso para mim é uma declaração ideológica. O texto sozinho pode valer sim, e inclusive contra muita arqueologia. Porque arqueologia não fala. Arqueologia é pedaço de pedra, caco de telha, troço escrito. Então você tem que interpretar, fazer exagese como quem faz com Bíblia. Uma exagese bem feita vale mais do que 500 pedaços de caco encontrado num buraco. Com todo respeito. Eu só acho que os profissionais defendem muito o seu métier e tendem a menosprezar os dois demais. Então a exagese, que se depender de história e arqueologia é aquele negócio, o Império Pérsia não serve para nada, mas Josias é a cereja do bolo. A exagese precisa se debruçar com seriedade sobre os textos bíblicos em que aparece a designação hebreus e vê de que se trata. E sair daquela tentativa de dar uma vinculação histórica a isso. Ainda que no passado haja uma vinculação entre qualquer termo apiru e o que vai vir a ser o termo hebreu, fazer a vinculação do uso do termo no pós-exílio a acontecimentos de 500, 700 anos antes me parece uma imprudência, tanto mais grave quando cometida por historiador e arqueólogo. Eu colocarei a minha barba à parada de molho. Não afirmarei que israelita e judaíta são hebreus. Não transformarei o termo hebreu num designativo ético histórico. Hebreu é um termo político teológico da Bíblia que precisa ser tratado como tal. Nesse sentido, uma formulação teológica pós-exílica, teológica, política, geopolítica, não pode atravessar a reconstrução historiográfica do passado sob risco de ideologia. E se inconsciente já é grave, se for consciente, muito mais grave ainda. A prancheta. Vamos atrás do sentido exegético da expressão hebreu. Até porque, quando alguém escreve o capítulo 14 e chama Abraão de hebreu, todas as luzes amarelas devem ser acesas. Porque alguém precisa apresentar Abraão como o hebreu? Sim, tese, isso era fato. Ou não era? Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Eu sou abusado mesmo, não interessa quem disse, eu questiono, correndo o risco de estar falando bobagem. Mas não é porque você vai dizer que eu estou falando bobagem, que eu estou. Está claro? A verdade presta conta aos fatos. Não há patente de ninguém, não há bobagem de ninguém. Não importa quem seja, Israel Finkstein, Mário Liverani, Thomas Homer, se o que eles disserem corresponder aos fatos, palmas para os fatos. Se o que eles disserem não corresponder aos fatos, vaia. Nós não ganhamos nada quando nos atemos aos fatos. E nós perdemos tudo. Quando caímos no engodo da ideologia, do equívoco, da imprudência, qualquer que seja a razão. Não me confundam. Eu admiro profunda, profundamente, Israel Finkstein. Sou devedor a Israel Finkstein para a reapreensão da história bíblica. Mas não é porque eu tenho dívidas impagáveis com ele que não vou achar estranho quando ele disser coisas que não fazem nenhum sentido. E Israel e Judá serem hebreus, com todo o respeito, isso qualquer professor da escola bíblica dominical poderia ter dito. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.